Valendo, começa a decisão da Liga Nacional de 99 pra você. Vander Carioca já foi dominado pelo índio. Esse jogo começa nervoso. Vamos ver. Tobias bateu na trave. Uma bomba sensacional. Serginho Alessio Goloraz tem sorte. É o vaguinho. Uma chance, uma chance pra bater. Sai o espetacular Vander Carioca. Goooool. A Fera do Rio. O Rio Miésimo faz 1x0 Vander Carioca. Num bate e rebate. Ele aproveita pra fazer 1x0 no placar depois de uma bomba na trave. 1x0 vai vencendo o Rio Miésimo. Olha a jogada aqui na frente pro Lenício. Tirou a marcação, tem que soltar essa bola. Goooool. Falcão. Jogada do Lenício, ele soltou certinho na hora pra Falcão cutucar e guardar. Aí a bola tocada aqui atrás pra sair jogando o Serginho. Os melhores jogadores de futsal do mundo desfilando pra você. Mais de 23 mil pessoas. Record mundial de público no Mineirinho. Assistindo a final. Ó o Tobias. Ó o Tobias. Tirou a marcação. Liberou. Legal. Olha o gol. Goooool. Goooool. Outra vez. De novo. Mais uma vez o artilheiro Falcão. Uma bola carregada pelo Manoel Tobias pra Cacau. Tirar a marcação. Camisa 8 que entrou muito bem no time. Rolou pro Falcão. Fazer 2x1. E o Galo começa a comandar o placar em Minas. Que não pode facilitar, né? O time joga no erro do outro. Serginho tem que sair pra ajudar. Ó o Jovita. Goooool. Rio Miésimo. Numa bola monumental do goleiro Sardinho colocando o Jovita na cara do goleiro Rogério. 2x2 é o placar do Mineirinho. Aí Tobias. Considerado o maior jogador do mundo. 51 gols na competição até agora. Mole não? Nesse jogo ainda não fez o dele. Os dois gols do Atlético foram marcados pelo jogador Falcão. Aí Tobias. Tobias bateu o guardão. Goooool. Tava faltando o seu Tobias. Tava faltando o gol do Manal Tobias. Do jeito que ele gosta. Pra ajeitar a bola no meio da quadra. Com pontaria infalível. Seta no canto. Faz 3 para o Atlético. 2 para o Rio Miésimo. Olha o Tobias. Ele tenta tirar a marcação. Vai no lance individual. Liberou. Na trave. Goooool. Artilheiro Falcão. Que jogada, meu irmão, do Manal Tobias. É o melhor no futebol de salão do mundo, sem dúvida pra você. E o maior jogador do mundo acendeu no jogo. Tava 2x2. Ele fez 3x2. E agora numa jogada espetacular. Ele realizou tudo pra que o Atlético fizesse o quarto gol. E o Manal Tobias vai conquistando o seu primeiro grande título pra representação mineira. Aí vem o índio. Direita na bola. Goooool. O índio faz o quinto gol do Atlético. E sem dúvida alguma liquida o jogo. Faltando um minuto e vinte. Cinco para o Atlético. Dois para o Rio Miésimo. Uma vitória suada, mas uma vitória sensacional. Tá aí o Vander. Ele queria fazer o gol para o nascimento do seu garoto e faz. O Vander Carioca ainda a torcida do Atlético festejando a marcação do seu quinto gol. E o Vander Carioca faz o terceiro para o Rio Miésimo. Agora conferindo o placar pra você. Quatro a três. Pode sair o sexto. Passou a bola. Defendeu o Vaguinho e faz falta. Cinco a três. Comete a oitava falta. O Rio Miésimo. Restando um minuto. Cinco a três. A coisa vai esquentar de novo. Vai tomar posição o Daniel para fazer a cobrança. São as emoções do futebol de salão. O público se manifesta. Daniel já errou uma. Outra o goleiro defendeu. Ele vai para a terceira tentativa. Gol, Daniel. Partiu. Gol. Cinco a quatro. Cinco a quatro é o placar. Vai vencendo o Atlético. Tomar posição o Daniel para fazer a cobrança. O Rio vai empatar e tentar partir para conseguir a prorrogação. Mas tem que vencer para conseguir a prorrogação. Lá vai o Daniel. A bomba para fora. Passou um foguete para fora. Perde a grande oportunidade. O Rio Miésimo de empatar o jogo. Euler. Lançamento longo para o Tobias. Se atrapalhou todo o vaguinho. Mas a bola é dele. A bola é da Il. O Rio mete essa bola para fora. Três segundos. Três segundos para acabar. O Atlético vai ser campeão. Dois. Um. Zero. E o jogo acabou. Termina a partida. O Atlético Parque de Minas. É campeão da vida. Tomias, o melhor jogador do torneio. Tomias, a quem você dedica essa vitória, já que você estava em dívida com a torcida do primeiramente, toda honra, toda glória, seja dada ao Senhor Jesus, a meu Pai. Pai, eu te amo bastante, eu te amo muito. E esse título é para essa massa maravilhosa. Muito obrigado, Senhor Jesus. Título merecido. Foi Tomias, 52 gols no campeonato, o melhor jogador de todo o campeonato. É esse público sensacional que compareceu aqui ao ginásio do Mineirinho, faz a grande festa. Cinco para o Atlético, quatro para o Rio Mésimo. E nesse momento, o Aécio Barbosa entrega o troféu a Manel Tobias. O título de campeão está aí, a taça. Com muita honra e muito orgulho, ele ergue a taça. Atlético, campeão de 99.